Boa tarde a todos, como você falou, isso aí a gente na verdade já sabia que a gente ia sofrer no começo ali, até porque o grupo foi formado agora e tinha muita gente aí que tá chegando, inclusive eu mesmo cheguei depois, então isso leva um tempo até o time encaixar e graças a Deus com o passar dos jogos aí, a gente vem encaixando, o time vem melhorando, tivemos duas derrotas aí, dois jogos difíceis também e agora conseguimos uma vitória fora de casa e a tendência é essa, cada jogo melhorar, é claro que a gente tem que ter os pés no chão, porque também os outros times que estão na nossa chave começaram a ganhar também, o Red Bull ganhou também ontem, então a gente tem um jogo difícil já no sábado contra o São Paulo, eles perderam o clássico, então com certeza vem com vontade de ganhar o jogo, até porque é dentro de casa, então a gente tem que tomar cuidado, é uma fase boa que o Botafogo tá passando agora, mas a gente tem que ter os pés no chão e saber que o campeonato é difícil, que a gente vai ter tropeço também, mas o grupo é experiente, foi montado até pelo, como o professor sempre fala, o grupo que foi montado foi pra chegar à outra fase, então o nosso objetivo é esse. Gente, primeiramente boa tarde, parabenizar você pela vitória na partida de ontem, você que foi um pouco criticado na partida contra o Bragantino, primeira partida do campeonato, ontem fez o gol da vitória, eu gostaria que você falasse da importância desse gol, da importância dos três pontos que o Botafogo conquistou fora de casa ontem contra a Ferroviária. Boa tarde, isso aí é, na verdade o primeiro jogo eu nem iria jogar, a verdade é essa, porque cheguei depois, o Bruno não pôde jogar o primeiro jogo por causa de inscrição, então eu tive que ir pro sacrifício, senti até cãibra, que nunca tinha sentido na minha vida, apesar que isso é uma coisa normal cãibra, mas nunca tinha sentido, até porque cheguei depois, não tinha condição de jogos, agora que eu tô melhorando, na minha apresentação eu falei isso, mas tentei ajudar, é claro que quando perde sempre é normal as críticas, e feliz, feliz por ter feito o gol antes da vitória, uma vitória que não foi só minha, foi do grupo, a gente tava perdendo o segundo tempo, conseguimos virar, então é dar sequência nesse momento, é um momento bom que o clube tá passando, e isso dá uma confiança mais, não só pra mim, mas pra todo o grupo, quem tá entrando, quem tá jogando, a gente perdeu bastante jogadores aí por contusão, até por causa desse calendário, não teve muito tempo de fazer uma boa pré-temporada, então é a força do grupo, a gente tá aqui pra ajudar, se o professor sempre optar por a gente, ou outro jogador, eu tenho certeza que todo mundo tá preparado pra entrar e ajudar o Botafogo conseguir a vitória. Jamie, até com base em duas coisas que você falou, você disse que a tendência é o time ir se encaixando, e você disse aí também que falou dessa questão de lesão, justamente nesse momento em que o Botafogo sofreu com as lesões de vários jogadores, começou essa reviravolta, vieram as duas vitórias, veio toda essa mudança aí de situação do Botafogo na tabela. Como é que dá pra explicar isso? Botafogo se encontrou aí? É o futebol, né? Futebol é assim, é... Mas o grupo que foi montado, eu acho que é isso, é quem sai, que nem saiu o menino por lesão, quem entrou tá preparado, a gente vê que é um grupo experiente, é um grupo que a maioria já jogou outros campeonatos aí, então esse grupo que foi montado foi um grupo que realmente, eu tenho certeza que a gente vai brigar ali pra chegar na outra fase, não é um grupo que vai brigar pelo rebaixamento, no meu modo de ver, então é difícil explicar, mas ao mesmo tempo que é difícil também, pode saber que é normal, porque com o passar dos jogos, a tendência é o grupo se conhecer mais, se entrosar mais, e isso vai facilitando nos jogos, né, já que você tem mais tempo, vai treinando, vai conhecendo seu companheiro, e a tendência é melhorar, o professor também, ele treina tanto o time de cima, como a gente fala, e o time de baixo é a mesma coisa, sempre ele faz esse rodízio ali no dia a dia, e isso ajuda bastante pra quando a gente entra nos jogos, a gente já sabe o que tem que fazer. Jamie, pra encerrar da minha parte, a gente nota uma grande evolução do Botafogo contra o Bragantino, e do Botafogo ontem com a Ferroviária. O Botafogo não vencia há 10 meses fora de casa, eu gostaria de saber a importância desse resultado, a importância desse crescimento, e se vocês já buscam uma liderança no grupo, né, o Santos é um pouco inconstante, gostaria de saber se vocês já buscam essa liderança aí. Olha, na verdade a gente pensa em, a jogo é jogo, né, a gente não pode pensar já lá na frente, a gente sabe que é um campeonato bastante difícil, campeonato paulista, é um campeonato, é meu quarto campeonato paulista, eu sei o tanto que é difícil, então você pensa a cada jogo, mas é claro, com as vitórias vem a confiança também, e isso é normal, quando começa a vir as vitórias, o grupo começa a ter mais confiança, e a tendência, como eu falei, é ir melhorando a cada dia, torcendo também pros meninos aí que estão machucados, voltar o mais rápido possível, que cada vez que tiver mais jogador é melhor, até porque o grupo não é um grupo grande, e até pela questão das inscrições do campeonato paulista, mas eu tenho certeza que o professor tá fazendo um bom papel aí, tá conseguindo achar o time ideal aí nos jogos, e tá dando certo.